A minha nemonia para despertar Seguro nas lojas a minha morte certa Me caçaram sem hesitar Eles vão me empalhar Vou usar o tempo que me resta Seguro nas lojas a minha vida Melhor poder ir por uma pequena estrada Com a morte eu chego da voo Eu nem posso aproveitar Eu darei a minha própria espertá A doventar é a sua jovena Quem vai ligar eu fui poder nadar Não vou sobreviver Não tenho nada a perder É melhor morrer que fui poder nadar Verônica, o que você tá fazendo não? Me desculpe ter te acordado Eu tô valendo Vou mudar até você ficar quebrado Eu me sou prestes a morrer O desejo corre Fecha a boca e abra as suas calças Olha só vou parar Já fui poder nadar Te guardo já Nem vou poder nadar Eu não vou insistir Ninguém pode resistir Faz o tempo difícil Fui poder nadar Vocês sabem, eu também Vocês estão sem mim Vocês estão sem ti Não acreditei O mundo é ruim E quer nos ferir Mas vai ser lindo aqui Se vai ser lindo aqui E quer nos ferir Tá bom pra mim E quer nos ferir Não vou parar Já fui poder nadar Não vou te pegar Desde a comenda Acho que o movimento chorou Você não vai dormir Hoje é noite não tem fim Vamos dar mais paz aqui Quando o resto é subir Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.